oi pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala no canal leostos games com mais um vídeo e hoje eu vou reagir com vocês aos comentários dos inscritos na verdade não é os comentários dos inscritos são os comentários mais bizarros dos inscritos então já vai deixando seu like inscrever no canal e o que será que espera pela gente nesse vídeo não sabemos então vamos lá lembrando que todo todo inscrito que aparecer aqui eu vou estar divulgando o canal no youtube para vocês se passarem lá e se inscreverem então vamos para o vídeo um dos comentários que merecia estar aqui é o comentário do terry que olha só o terry aqui será que o tia vai ter tv flutuante é uma pergunta é terry que não sabemos eita não deixei o like no meu próprio vídeo olha isso não deixei o like no meu próprio olha isso então já deixa o like nesse vídeo tá bom eu não vou esquecer de deixar o like nesse vídeo com certeza não vou esquecer olha será que um tia vai ter tv flutuante esse é um vídeo a nova tv smart tv lg ue 8.750 a melhor smart tv e aí é um vídeo sobre a televisão interessante olha só essa televisão tá bom então quero que vem se comentar interessante será que o dia vai ter tv flutuante e aí me responde aí gente passa no canal terry que quem me disseram tá ele está ruim aos 500 inscritos ele vai surter o show books também no canal dele é então passa no canal terry que esse vídeo era para ser um divulgando canais de inscritos só que eu resolvi você essa dinâmica de ver um comentário porque eu acho que vai deixar o vídeo mais divertido então vamos lá vamos lá é ó esse próximo comentário é um pouquinho aleatório só um pouquinho vocês poderão criar personagens para mim para a historinha ocupado deixe nos comentários e teias de personagens em breve vou você numa votação e fale como será a skin ter no roblox na historinha e o ninja colocou tá vi pateiro e sabe o melhor virou verdade porque eu criei um tv pateiro na historinha exatamente virou realidade ta vi pateiro ta vi pateiro exatamente isso que vocês estão vendo ta vi pateiro está aqui o ta vi pateiro então ó passe no canal ninja que me cinquenta e yt cinquenta e sete quarenta e nove ele está quase com quatro mil inscritos então ó ele faz caixa então quem curte caixa passa no canal dele ta bom ele faz lives também de roblox então segunda é as seis e meia e quinta as seis e meia ele faz live ta bom então vamos lá próximo bom gente vou aproveitar e vou reagir a mais um comentário aqui ó do ninja exatamente dois comentários de uma única pessoa vamos ter mais dois comentários de três pessoas aqui no caso tu ta pruna e tu... e tu... Felipe ta bom eles são as pessoas que mais tem comentários o ninja, a pruna e o Felipe eles comentam muita coisa engraçada olha só vamos ver aqui kkk você pode fazer até um feed falando se ele faz ser crédito ou não só ta o crédito ó uma curiosidade que viu um feed é um fone do mal ahn ai pra vou falar se é crédito ou não ah perguntei ok kkk mas vai ser crédito ou não ninja não sei por isso que vale cravar teoria mil de que ai enfim ai sim ai sim estilo vai ser crédito ou não ai ai é com você né ai ai até hoje eu não cravi esse vídeo f f f no chat gente f no chat eu não cravi até hoje vamos lá olha o picpook 2 nossa parece que foi anos essa foto do big olha só e foi há um ano né bom gente tinha um comentário da pruna que estava na live por isso eu coloquei aqui no pente pra gente conseguir visualizar tá bom a pruna mel mel colocou sinceramente essa nova foto do leo ficou estranha pra caramba pra mim a de 2020 parra 2020 traço 2021 era melhor mas vai ser o que opinião dele pra quem não sabe ela ta falando sobre essa foto aqui ó essa foto de canal que agora ta no meu canal ó olha só é ela ta falando que não gostou olha só olha que triste olha que triste eu me espumacei pra fazer pra fazer uma coisa legal entendeu é não ficou legal brincadeira ficou um pouquinho não sei ai é vocês que dizem ficou legal ou não comenta ai se ficou legal ou se não ficou legal se não ficou legal tudo bem se ficou legal tudo bem também então vamo lá um outro comentário muito bom que foi de um fit a 7 anos atrás sim sim olha esse comentário foi ta monica capral 8 aquele por você não fala não é porque você não fala é por você não fala e olha não tem como ver a resposta qual será a resposta que ta no pra ela nem quem sabe fit muito eu comentei no meu próprio vídeo eu comentei no meu próprio vídeo um vídeo muito legal e foi a 7 anos atrás mano a 7 anos atrás eu tinha que comentar no meu próprio vídeo pra pra ter um comentário entendeu esse era o nível ai um ano depois eu tive um comentário por você não fala entendeu um comentário incrível tem que emolturar um quadro por você não fala ai sim hein ai sim olha só essa época eu não falava triste triste não falava não falava eu era quieto eu tava sem microfone pra quem não sabe ai o pessoal achava que eu não falava porque eu não queria entendeu mas é porque eu não tinha microfone nessa época não saudades não saudades não ela tipo tem infância né saudades vamos pro próximo esse próximo comentário é ta pruna miau miau e olha o que ela colocou gente pruna miau miau comentou leo to ventendo o seu irmão e você na minha lojinha pulante quer comprar? é não tem como esse comentário não entrar aqui na lista dos mais engraçados ae pode venter logo não quero mais ver ele kkk aproveita e faz promoção porque nem de graça eu vou querer por você mesmo meu Deus vai fazer promoção no meu é tá bom então é tá bom então eu passo no canal pruna miau miau porque ela tem uma lojinha pulante e ela frente em meu irmão não sei porque mas ela frente ela ainda acha que vai ter lucro não vai ter lucro não já vou te achantando pruna você vai ter mais trabalho de cuidar dele entendeu do que te venter ele na verdade te venter ele porque venter meu irmão é impossível nem te graça nem te graça pruna nem te graça infelizmente nem te graça próximo comentário também tem a ver com a pruna só que é outro canal é o canal do Felipe como filho a pruna feliz paz qual é o talvez não participe quer dizer tal eu não talvez não participe de tudo tá bom então o Felipe colocou ahhh eu vi o Super Mario eu vi o Super Mario e teve algumas cenas que eu fiquei imaginando uma parte de uma música nós é liço com Neymar kkkkk kkk meu deus meu deus meu deus é essa então ó Felipe Ceparreto tá bom canal então vamos pro próximo o próximo o próximo é um vídeo perdido o nome do vídeo é 1 1 nem eu sei o que que eu fiz nesse dia pra colocar o nome do vídeo de 1 mas tudo bem como fazer isso por favor faça isso esse comentário foi Chuselia Santos 54 e 58 olha só como fazer isso por favor faça isso deixa eu ver agora eu tô curioso oh meu deus ah tá olha isso olha isso como vai ser isso por favor faça isso o próximo comentário e penúltimo comentário o último vai ser repetido porque ele já apareceu nesse vídeo mas mano é muito engraçado mesmo o último comentário então vamos lá ó o penúltimo ah deu muita ajuda nem sabia eu senti um tom eu senti um tom tiraninha mas tudo bem é no vídeo como criar um grupo no roblox que nesse vídeo é simples eu mostrei eu mostrei como criar um grupo no roblox está no tito ah obrigado nem sabia que mal que você não sabia você aprendeu então vamos para o último comentário e o mais engraçado pra gente ver esse último comentário pra gente ver esse último comentário a gente tem que relembrar a cena mais triste do canal uma das cenas mais tristes que foi essa com certeza foi essa eu não quero me fugir ah 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 vou vou botar a dor rivalry não vai fã p руб more ter que quê é essa não não era para você ter feito isso Felipe eu tinha o gesto ele nos moltANDRO verei não pra você O final de Felipe! Eu sei! Vô! Faça dessa oportunidade Que a vida e eu estamos de tanto Pra ser uma pessoa melhor Não! Felipe! Felipe! Você não vai acontecer nada com você, você vai ficar bem Com fô! Então você vai ficar FAPE! O final de Felipe! Uou! De cena hein! E o comentário de Felipe De novo! Foi muito bom! Olha isso! Até que enfim Morri! Felipe! 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 Ô Felipe! Por que você está escrevendo essas coisas aí? Eu chorei pelo seu feio Felipe! Eu fiquei triste! Você está rindo! Você está rindo Felipe! Sem rir né? Sem rir! Pode rir tá bom? Vocês estão rindo né? Vocês estão rindo! E... Graças a Deus você! Mas falou pessoal! Chegamos ao final de mais um vídeo com estilo! Final de Felipe! Final de Felipe! Triste! Triste! Humor! Humor! Então é isso! Quem gostou manda like! Escreve no canal! Forças a todos! E... Até o próximo vídeo! Fui dia pessoal! Ô Felipe! Que que eu tô feliz Felipe? Que que eu tô feliz? Che eu tô feliz! Che eu tô feliz tu! Tchau!